Ah, seu peito! Ah, isso é a diferença de ter goleiro, né? Os caras chegaram lá duas vezes, o Everton abafou, aí o Piqueires vai cruzar, não sei o que ele quis fazer, meteu lá dentro, 1x0 pra nós, momento como eles não estavam muito bem, Dodô. É importante fazer o gol, acabar com a vantagem e o jogo tá empatado de novo. Vamos lá! Salve, salve, nação! Saudações, rubro-negras! Vamos voar aqui os palmeirense! Cara, o São Paulo eliminou o Palmeiras dentro da Casa da Porcada, que notícia triste, ou seja, que notícia maravilhosa! Se você gostou da eliminação do Palmeiras, cara, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho! Será que a final da Copa do Brasil, se o Flamengo passar pelo Grêmio, será contra o São Paulo? Porque sábado tem Corinthians e América Mineiro. Ô galera, vai ser massa, hein cara? Semifinais e final da Copa do Brasil. Vamos rir então, cara? Eu tô tão feliz, tão alegre! Como eu adoro quando o Palmeiras perde, velho! As imagens são da Energia 97. Link na descrição como créditos, canal aqui do YouTube, Energia. Vamos lá então pro vídeo, simbora! E vem de novo o time do Palmeiras, Zé Zé Rafael. Ele domina, perto do campo de ataque ali. Ele para, segura, dá um tapa. É com Veiga que vem. Veiga, Piqueires passou, o Livinho acionou, Piqueires cruzamento, fechado! Golaço! Cagado esse gol. Com a Energia! Gol sem querer, velho! Oh, porra! Hahaha! Rapaz, você viu esse gol? Foi sem querer, não foi? Eu acho. Fernanda, calma, Fernanda, vai. Vai virar, vai virar. É do Palmeiras! Piqueires! Ele foi cruzar, ele bateu pro gol, amigão! O Rafael esperava o cruzamento. Quando voltou, tentou espalmar, espalmou pro fundo do gol. A bola entrou, a bola entrou no canto que ele tava, no canto direito, no canto direito dele entrou a bola. Ah, Piqueires, 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 camisa 22, é dois patinhos na Lagoa, é dois patinhos na Lagoa, dois patinhos pra cá. Piqueires, eu vou aí te abraçar, Piqueires, eu vou aí te abraçar! Ah, Palmeiras 1, São Paulo 0, acabando com a vantagem, e o detalhe é só seu, Zé Henrique! Ele foi cruzar a bola e pegou errado nela, o Rafael tentou adivinhar o cruzamento. Na hora que o Rafael voltou, ele espalmou a bola pra dentro do gol. Uma falha do goleiro São Paulino e um gol sem querer, mas sem querer também vale... Gol sem querer. É festa no palestra, é tudo nosso e nada deles. É o Piqueires, é o cruzador, camisa 22, trabalhos abertos no Alias Parque e Palmeiras na frente. Um, São Paulo 0. Tinha visto o Marcão aí. Tinha visto o Marcão aí. Tinha visto a galera ali no meio, mas vem de novo São Paulo, dominando, recuperação de bola de Rafinha. Ele joga do lado direito no campo, Alisson perde, volta do meio, pra Wellington Rato. Rato levantou, Mike, falhou, sobra de bola, dentro da área, Luciano, costurou, vai tentar bater, bateu, é gol! Valeu, Mike! Que falha do Mike, galera! Olha o porquinho lá, ó! Vamos, tricolor! Vamos, tricolor no Alias! Chora por cá, Bateu, cabeça, zaga do Palmeiras! Insiste uma, insiste duas, insiste três! Mostra a camisa do Pablo Maia ali! Tive a impressão que o Nestor chegou, é Caio Paulista, André Canieri! É Caio Paulista, André Canieri! Caio Paulista! Caio Paulista! Balança a rede no Everton, no meio das pernas do goleiro da seleção! Quatro minutos de jogo, vamos, São Paulo! Vamos, tricolor! Boa, Caio! Boa, Caio! Homenageio o Pablito Maia também, que hoje não pôde estar aqui no Alias Parque! O São Paulo empata o jogo! Caio, Caio, Caio Paulista! Caio Paulista, balança a rede! Um para o São Paulo! Um para o Palmeiras e o tricolor! Empata o jogo, Canieri! E até com certa facilidade, o São Paulo foi trocando a bola no campo de ataque, rolando de um lado para o outro, até que ela chegou do lado direito! O cruzamento foi feito pelo Wellington Rato, uma bola fraquinha, o Mike cortou muito mal! Ela chegou no Luciano, o Luciano dominou do lado esquerdo, viu a aproximação de Caio Paulista, só rolou! Caio Paulista dominou a bola, driblando o adversário de perna esquerda, ele bateu cruzado! A bola passou no meio das pernas de o Everton! Foi frio, Caio Paulista marcando o quarto gol dele na temporada, o primeiro na Copa do Brasil! Golaço, golaço do São Paulo que empata! E vai avançando a semifinal da Copa do Brasil! Marcão, que momento, Marcão! Empato, São Paulo, Marcão! Verdade, aquela musiquinha nunca fez tanto sentido, né, Fernandão? Pera, uva, maçã, salada mista, parece o Serginho, mas é o Caio Paulista! Aliás, Fernandão, a curiosidade, gol dos dois lateral esquerda aí do jogo, hein? Nossa, o Rafael Bisgrilli junto com a Karina, ligados com a gente, vem São Paulo! É agora, David! Livre! Bateu, é gol! É gol do Cássico, que é o céu! É gol do São Paulo! Comemora, Fernando! Gol do São Paulo! Gol do São Paulo! Dorival Junho é foda, né, cara? David! David! David no Allianz Parque! Mudou o São Paulo, hein? Eram jogados 43 minutos pra matar a classificação pro São Paulo Futebol Clube chegar à semifinal da Copa do Brasil! Pra você, Pablo Maia! Pra você, Pablito! Pra você, torcedor tricolor! David! David! David 22! Gol do São Paulo! O São Paulo mata o jogo no Allianz Parque! Tricolor mais lindo do Mundo 2! Palmeiras 1! David! David! Improvável! Talismã! Toys São Paulo! Um Palmeiras e um tricolor! Tá na frente, Galieri! E tá bonito demais na frente! Uma jogada que contou com jogadores que entraram no segundo tempo, colocados pelo técnico Dorival Júnior! O Luan tava por ali, o David depois... O Luan tocou pro Guan, que tocou pro David, que passou pelo Luan, zagueiro do Palmeiras, e com muita tranquilidade! Ele ficou cara a cara com o Everton, com um gol completamente escancarado! Ele escolheu o canto, bateu o rasteiro na saída do goleiro e saiu pro abraço! É o primeiro gol dele na Copa do Brasil, é o quarto gol com a camisa do São Paulo! Numa bela atuação do tricolor, o São Paulo vai avançando! Vai eliminando novamente o Palmeiras na Copa do Brasil e vai avançando a semifinal da competição, Fernandão! Marcão! O David Marcão! É muito São Paulo Futebol Clube, Marcão! Tamo junto, Fernandão! E pra quem não acreditou aí, ó, chupa! Mais uma vez tiramos os caras aí jogando bola, jogando futebol e vencendo o jogo de virada com propriedade, Fernandão! O São Paulo é gigante, porra! Que virada! Que virada no São Paulo! Tá aí, cara! Quero dar os parabéns aqui para a torcida do São Paulo, para o Fernandão, para o Marcão, meus amigos! Parabéns, São Paulo! Venceu o melhor! Cara, o Palmeiras, ano passado, foi eliminado pelo São Paulo. E agora de novo, cara! Ou seja, virou freguês, né? Virou vice aí do São Paulo. Chorem, porcada! Vocês estão eliminados! Chupa, Palmeiras! Cara, então é o seguinte. Si! Eu falei si, galera. Tem um si, né? Porque o jogo ainda vai acontecer. Nem tem data ainda para as semifinais da Copa do Brasil. Primeiramente, quero falar que sábado agora tem Corinthians e América Mineiro, né? Eles decidem a vaga aí da semifinal. Quem passar pega o São Paulo. Ontem foram classificados o nosso Mengão, malvadão. Vencemos o Atlético Paranaense por 2x0. Lá na casa deles, na casa do Ventinho. E o Grêmio eliminou o Bahia nos pênaltis. Então, já está desenhado essa parte. Flamengo e Grêmio na semifinal. Como eu falei, a CBF ainda vai marcar as datas, né? Para esses jogos. A gente não sabe ainda. E se o Corinthians passar, pega o São Paulo. Só que o Corinthians, cara, não dá para confiar no Corinthians. O Corinthians está numa fase ruim. Está jogando mal. Se o Flamengo passar pelo Grêmio, daí sim. Mas vamos lá. Eu acho que vai dar na final São Paulo e Flamengo. Eu acho, cara. Porque o Flamengo é melhor que o Grêmio, né? Sem arrogância, né? Sem soberba, é o que a gente vê. Se a gente olhar no papel, no campo, quem tem o melhor time? Flamengo ou Grêmio? Flamengo. Fala a verdade. Flamengo é melhor que o Grêmio. E o São Paulo é melhor que o Corinthians. E também melhor que o América Mineiro. Então, tem tudo para essa final acontecer entre Flamengo e São Paulo. Valeu, galera. Tamo juntos. Ó, se você gostou aí da eliminação do Parmeirinha, deixa o like, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho. Saudações. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho